2016 foi um ano de extremos pra ambos os lados. No macro, foram 365 dias bem complicados, porque a gente teve impeachment, a gente teve crise, a gente teve desastres naturais, a gente teve pessoas talentosíssimas que faleceram, pessoas terríveis que foram colocadas em lugar de poder. Já no micro, esse foi um dos maiores anos da minha vida. Eu nunca evoluí tanto profissionalmente, eu tive muita saúde, eu me livrei de todas as minhas dívidas, eu arrumei uma maluca que aceitou namorar comigo. Então foi um ano muito bom, ao mesmo tempo foi um ano muito ruim. Já nos games, eu acredito que essa foi uma temporada incrível pra mídia, e alguns dos melhores jogos da história foram lançados nesses últimos 12 meses. Foi bem difícil chegar nessa lista aceitando que eu deixei coisas como Rise of the Tomb Raider, que saiu pra PC e Playstation 4 esse ano, então vale. Overcooked, Fury, Forza 3, Gears 4, até Dead Rising 4, que eu gostei bastante de fora, e tantas outras coisas que eu nem joguei. Mas o número é esse, então eu vou aqui falar pra vocês sobre os 5 melhores jogos de 2016, na minha opinião. Eu amo Team Fortress 2. Assim, muito. Ele é facilmente o jogo que eu mais joguei na minha vida, eu devo ter umas 500 horas nele. Eu sei que esse número não é fantástico pra ninguém, tem muita gente que faz isso todo ano com Dota ou Football Manager, mas pra mim isso é relevante, porque eu geralmente sou uma pessoa que eu enjoo rápido das coisas e sigo em frente buscando algo novo pra me apaixonar. Dito isso, quando a Blizzard anunciou o Overwatch, eu fiquei muito feliz, porque era finalmente a minha oportunidade de jogar algo novo no gênero, já que a Valve hoje em dia só tá preocupada em fazer chapéu. E qual foi a minha surpresa ao perceber que a Blizzard não só tinha feito um novo jogo nesse estilo, mas tinha feito o melhor deles? Overwatch é um primor, é um daqueles produtos que você percebe com o quanto carinho ele foi desenvolvido, que você percebe todos os detalhes e o quanto tudo ali foi pensado. Começando pelo universo, antes mesmo de sair, as pessoas já amavam Overwatch e os personagens, dado o ótimo trabalho de construir um background pra eles com as animações, guia pra cosplayers e a apresentação de suas habilidades únicas. E ainda sobre os personagens, que grupo fenomenal. Eu não consigo lembrar de nenhum outro roster, tão plural em suas etnias, em seus estilos, em seus modelos corporais, e também seu efeito no jogo, onde cada um faz parte de uma engrenagem que precisa estar super equilibrada pra prosperar. Pra mim, o único problema de Overwatch, que não necessariamente é um problema dele, mas sim do meio que envolve games como ele, é que ele precisa de muita dedicação. Muito mais do que eu poderia oferecer nesse momento da minha vida. Então, eu ainda me divirto muito com ele, mas a qualidade dos outros jogadores subiu tanto, que eu acabo percebendo que eu tô puxando o time pra baixo, e eu não saio mais tão satisfeito quanto na época do lançamento do jogo. Mas, é isso aí. Overwatch, quinto melhor jogo de 2016. Eu vou admitir que eu tava um pouco cético quanto ao novo Doom. Basta ver por quanta coisa Wolfenstein passou até voltar a ficar bom. Os shooters evoluíram e se transformaram em outra coisa. É só você ver hoje que a maioria é realista, militar, com foco no multiplayer, e Doom é completamente o oposto disso. É um jogo rápido, com foco no single player, sobre um cara que era mantido num sarcófago e acorda pra matar demônios numa base em Marte. Eu acho que essa parte não é muito realista. Demorou um pouco pra Doom clicar comigo, mas eu acho que isso é porque eu joguei na dificuldade normal. Eu sempre jogo as coisas no normal, já que eu não ligo muito pra troféu, eu me frustro com facilidade. E os momentos em que Doom brilha são justamente os mais desafiadores. Aqueles em que você termina uma arena quase tendo um AVC, quando o jogo te enfia. Barons of Hell, ao mesmo tempo que Cyber Monkubus, alguns Spectres e aqueles imps de chocolate sortidos por cima, só pra dar um gostinho melhor de uma desgraça. O jogo novo da ID atualiza de maneira primorosa todos os aspectos mais importantes das versões clássicas da série. A mistura entre o tecnológico e o demoníaco, os cenários enormes que te permitem explorar bastante, a velocidade do personagem, que é sempre maior do que a dos inimigos, pra te dar alguma vantagem no combate, armas que se adequam cada uma à sua maneira, a diversas situações e adversários, tá tudo lá. Só que ao mesmo tempo há um leque interessante de novidades, com uma maior verticalização dos cenários, afinal de contas eles incluíram pulo, pulo, duplo, e também as finalizações, que recompensam o jogador com munição e vida, e também o incitam a ser mais direto e violento nos combates. Se por algum acaso você arrumasse uma briga na escola, Doom seria aquele seu amigo que viria dando uma voadora na boca de todo mundo, e só depois ele ia te perguntar o que aconteceu. E isso pra mim é maravilhoso. Quarto melhor jogo de 2016. Quando eu tava desenvolvendo essa lista, eu comecei a me sentir um pouco mal, pelo número de jogos de ação em primeira pessoa que eu incluí. Eu acabei me sentindo limitado, assim, como assim eu não consigo enaltecer nenhum jogo de outro gênero, o que que é isso? Mas depois de brigar muito com a culpa, eu liguei o modo Elsa, né, let it go, e admiti que FPS anda sendo um dos meus gêneros favoritos, e esse foi um ano incrível pra eles. E eu não poderia deixar Titanfall 2 de fora, porque pra mim ele é o melhor FPS desse ano, e o melhor FPS de muitos anos. É inacreditável a maneira com que a Respawn evoluiu diversos conceitos que faziam do primeiro Titanfall um ótimo jogo, ao mesmo tempo em que respondeu às críticas que o impediam de ser um produto melhor. A inclusão do modo single player, por mais que ele não tenha os personagens mais carismáticos, ou a história mais grandiosa, foi extremamente agradável, dada a maneira com que ele foi desenvolvido. Em entrevistas, Mohamed Alavi, designer sênior dessa parte do jogo, disse que o modo foi desenvolvido com blocos de ação, dando a liberdade pra que a equipe incluísse coisas que eles achavam divertidas, e só depois eles pensassem como aquilo ia se encaixar na história. E é exatamente por isso que a campanha de Titanfall 2 é tão boa. Tem conceitos ali que poderiam ser explorados por jogos inteiros, cara, por franquias inteiras. E eles usam aquela ótima ideia por uma hora, e jogam fora, seguindo adiante pro próximo bloco de ação. É um jogo muito mais preocupado em fazer coisas bacanas, do que fazer sentido. E esse é o maior mérito dele. Já no multiplayer, Titanfall 2 clicou comigo como poucos conseguem. É um jogo que valoriza, e te dá as ferramentas necessárias, pra que a mobilidade do seu personagem, esteja sempre em primeiro lugar, com um pulo duplo, corrida pelas paredes, a possibilidade de usar um grappling hook, deslizar ao chegar no chão, o que te garante que você não perca o momento, e a sua velocidade continue subindo, permitindo que você brinque de o chão é lava em praticamente todos os mapas. Além disso, a variedade dos titãs disponíveis garante uma imprevisibilidade... ... ... ... ... ... ... ... incrível, a partir do momento que aqueles robôs gigantes começam a cair do céu. Leva um pouquinho de tempo, até você se acostumar a reconhecer qual titã que vai te fuder com fogo, qual que vai te fuder com explosivo, mas a graça fica justamente em desvendar as vantagens e desvantagens de cada um, pra se aproveitar dessas particularidades. Titanfall 2 é facilmente um dos jogos mais injustiçados desse ano. Mas não pelo público, afinal de contas, quem passou um tempinho com ele, geralmente tem uma opinião positiva sobre o produto, mas sim pela EAE, que escolheu porcamente a data de lançamento e enfiou ele entre Battlefield 1 e Call of Duty Infinity Warfare. Esse jogo merecia mais. Vai na minha. Terceiro melhor de 2016. Sinceramente, se esse fosse o primeiro Uncharted a ser lançado, ele provavelmente estaria ainda na minha lista de melhores do ano, mas provavelmente ali pra quarta, quinta posição. E não me entendam mal, ele é um ótimo Uncharted. Ouso dizer que o melhor deles, mas é que esse ano a disputa estava realmente muito acirrada. Mas então, o que faz dele o segundo melhor jogo de 2016? Os personagens. Foram quase 10 anos acompanhando essa família, e por mais que hoje em dia a gente não possa fugir mais de discussões sobre como o Nathan Drake, na verdade, é uma péssima pessoa, é impossível não se importar com cada um deles. E esse último jogo tratou com tanto carinho e respeito o capítulo final dessas pessoas, que a todo momento o sentimento era de saudade. E eu ainda estava jogando, mas eu já estava sentindo saudades daqueles diálogos que não iriam mais fazer parte da minha vida. De segurar numa pedra, ela se soltar, e ouviu o Nathan falando, não, 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 não. Ou então da performance inacreditável da Emily Rose com Helena. Meu Deus, essa mulher. Então foi... Foi muito esquisito. Já está criando nostalgia por algo que ainda estava acontecendo. Meio que num relacionamento que tem data pra acabar, e você usa os seus últimos momentos pra gravar o rosto daquela pessoa na sua memória. E foi assim com Uncharted 4. Eu joguei por dias, e apesar das partes do carro, ou da torre do relógio, ou do navio pegando fogo, que foram, sim, em basbacantes, havia aquela sensação de... tá em casa. De... tá vivendo algo extremamente confortável e conhecido. E é por isso que eu estimo tanto esse jogo, porque ele é um final que eu nem sabia que queria. Porque depois da decepção de Uncharted 3, e da maravilha que foi The Last of Us, eu acredito que todos nós já estávamos naquele sentimento de já deu de Uncharted, né? Já pode seguir em frente. Chega, Naughty Dog. Mas não estava. Eu precisava desse ponto final. Daqueles últimos minutos que, né? Quem jogou sabe do que eu tô falando. Porra, eu acho que todos nós precisávamos disso. Então, por estar emocionalmente entrelaçado com essa franquia, eu coloco aqui o adeus a ela como o segundo melhor jogo de 2016. Quando eu terminei Inside, eu lembro de ter ficado um pouco bravo. Assim, de pensar que talvez o jogo tivesse me traído. Como assim já acabou? E acabou assim? Vocês estão de sacanagem com a minha cara. E esse sentimento ruim acabou persistindo como uma névoa espessa ao redor da minha cabeça que me impedia de enxergar um palmo na frente dos meus olhos. Mas os dias foram passando e a única coisa que eu conseguia fazer era pensar nesse maldito jogo. Em como ele conseguia ser lindo e assustador ao mesmo tempo. Como cada um dos detalhes que foram incluídos ali parecia ter sido polido à exaustão. Esse jogo mereceu demorar 6 anos pra sair. Ele te diz tudo durante o jogo inteiro sem nenhuma palavra. E todas as suas ações são requisitadas de maneira lógica. Partindo da proposta da tentativa e erro pra te ensinar somente o necessário pra progredir. Por exemplo, ao se aproximar de outras pessoas na floresta o menino se encolhe. Como se ele estivesse com medo de ser visto. Ou seja, é melhor você passar por aquele lugar desapercebido. Ou então quando você cai em uma linha de pessoas sincronizadas. E instintivamente você passa a copiar os movimentos delas. Afinal de contas, você tá sendo observado. As únicas coisas que você lê efetivamente durante toda a experiência é o nome do jogo no começo e os créditos no final. Sério, é só isso. Isso pode parecer um tanto irônico. Afinal de contas, eu sou uma das pessoas que mais valoriza roteiros profundos ou detalhados. E alguns dos meus jogos favoritos da vida tem exatamente isso como seu ponto forte. Como Metal Gear Solid, Walking Dead, Spec Ops The Line ou Mass Effect. Mas Inside é o videogame em sua forma mais pura. É uma história que só pode ser contada estruturalmente nessa mídia. Claro, você pode fazer um filme mudo sobre um menino fugindo na floresta de homens mascarados. Mas o envolvimento emocional só acontece porque você é o responsável pela vida desse garoto. Porque a cada erro teu, você precisa acompanhar essa criança sendo assassinada de maneiras extremamente perturbadoras. Mas retomando o que eu falei lá no começo, no final do jogo não rola um payoff. Não rola um olha, você se fudeu pra caralho, toma aqui esse troféu joinha, uns tapinhas nas costas, umas palminhas. Não, não rola. Não rola nada. E é claro que eu já li diversas teorias sobre o jogo, eu já aceitei mais a conclusão dele, apesar de eu ainda achar que não é um bom final. Mas a jornada é impecável. Não há nada, não há momento algum em que eu olho pro jogo e digo Nossa, isso foi ruim. Nossa, nesse momento o controle não funcionou. Nossa, esse cenário não combinava com todo o resto. Não, nada. Nadinha. E é claro, isso tá implícito pelo título do vídeo, e eu não tive nenhuma experiência melhor em videogames em 2016. E é por isso que Inside é o meu jogo do ano. Em 2017, eu pretendo juntar dinheiro, eu pretendo ir no dentista, porque faz tempo que eu não vou. Mas nos games, eu fiquei pensando muito sobre coisas que eu gostaria de fazer. Talvez jogar mais jogos em estilos que eu não gosto tanto, ou então voltar e jogar finalmente em clássicos que eu deixei passar, como Final Fantasy VI ou Green Fandango. Mas a resolução que eu escolhi, ela pode parecer meio tonta pra vocês, mas ela é super importante pra mim. Que é jogar mais. Ponto final. Em 2017, eu pretendo balancear melhor o tempo que eu dedico à minha vida profissional, editando as milhares de coisas que eu já edito todos os meses, e o tempo que eu dedico à minha vida pessoal. Assistindo, lendo e jogando diversas coisas. E ao jogar mais coisas, eu pretendo, consequentemente, produzir um conteúdo mais plural pra vocês. Inclusive, eu tenho uma nova série de vídeos que eu pretendo fazer, que seria mais simples, né, do que as outras que a gente já produz aqui no canal, e que seria importante pra gente. Afinal de contas, o YouTube não gosta tanto do nosso canal, porque a gente não publica a coisa todo dia. Eu espero que o ano passado tenha sido incrível pra vocês, tanto quanto foi pra mim, e que vocês mantenham, agora, em 2017, essa parceria foda que vocês têm conosco. É isso. Eu fico por aqui. A gente se vê logo mais. Tchau. 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 Tchau.